Olá pessoal, no ar o radar, o programa de todas as tribos aqui na TV de todos os gaúchos e gaúchas. Hoje, excepcionalmente em horário diferente, isso porque a tarde tu conferiu a final da liga gaúcha de futsal aqui na TVE. Agora de noite é hora de tu ouvir aquela musiquinha boa aqui com a gente, graças ao sinal digital da emissora. Mas se tu quiser tem também a opção da internet, tve.com.br é o endereço, é só entrar lá e clicar na aba TVE ao vivo pra tu nos assistir de qualquer lugar do planeta. E no programa desta quinta tu fica por dentro do que vai rolar de melhor no estado entre hoje e domingo na nossa agenda cultural. No quadro Seleção, cinco brigas clássicas entre bandas diferentes, outras lambanças mais. E tudo isso regado a um rock pesado em formato acústico e vocal feminino. Com vocês, Pay Lester. É com vocês, pessoal. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Acho que tem várias bandas que são da nossa idade, mais ou menos, que começaram na mesma época que a gente. De vários países que seguem essa linha, Straight Line, Adrenalize, da Espanha. O mundo inteiro é um gênero bastante... Bom, e no front aí uma mulher, né? Como é que é essa questão da representatividade feminina nesse contexto, nessa cena do underground? Como é que tu vê isso aí, Silvia? Tá bem forte do underground inteiro, metal, tá super forte. As mulheres estão muito fortes, estão levantando bastante, assim, a cena. Eu já venho do outro gênero que... No meu gênero quase não tem mulheres, assim, mesmo. Mas eu espero que tenham mais a partir de agora, né? Mas o metal, o hardcore mais pesado, tá muito bem representado hoje em dia. E a banda é de 99, né? Vocês têm aí 20 anos praticamente de trajetória, de estrada, né? Falem pra gente, contem um pouquinho dessa história aí. Quais foram os pontos altos da banda? Que momentos aí mais marcaram a carreira de vocês até aqui? A gente lançou o primeiro full álbum quase 10 anos depois de carreira, que foi com qualidade melhor. E o primeiro álbum era em português. Mesmo assim, saiu em sites de outros países, né? O segundo álbum era metade em português e nós arriscamos fazer algumas músicas em inglês. E aí teve um retorno muito maior. E várias pessoas aconselharam, ah, acho que vocês deveriam fazer em inglês, né? E a gente lançou esse ano o DNL e conseguimos selo brasileiro, Electric Funeral Records. E também está sendo distribuído fisicamente em vários países do mundo, em vários selos da Europa, Japão, Turquia. E qual é o conteúdo, assim, desse álbum, né? O que as letras falam sobre o quê? São todas em inglês, né? São. Continua a mesma coisa, com testação social, falando da realidade. Eu só quis seguir uma temática, um disco conceitual. Eu usei temas como se fosse de ufologia, alguma coisa assim, mas não falo disso. Mas alguns temas famosos, The Watchers. Mas eu estou falando da sociedade, assim. Tu e o Daniel, na verdade, vocês dois são os compositores da banda, né? Quem mais participa da... Não, é... a base da composição é nós dois, assim. Da composição. Eu faço a melodia e as letras da voz e ele faz as guitarras. Depois a gente passa para a gurizada nos ensaios e fazemos os arranjos para gravar. E a banda... o embrião também da banda são vocês dois, né? É. Surgiu assim, né? E o que vocês estão aprontando aí para o futuro? Então, vem aí coisa nova? Como é que está? Sim, a gente vai continuar divulgando esse disco, né? Que é bem recente. O pessoal conhecer. E a gente vai estar entrando em estúdio já nesse início do ano para fazer o novo single, que também vai ser lançado pelo mesmo selo agora em 2020. Em 2020, clipe, vocês não... Sim, também queremos já lançar o clipe junto. Também o clipe junto. E o que que já tem, assim, em Miro, o que que vem aí? A gente fez um lyric video para esse disco e um clipe, né? Que ficou... foi bem aceito, assim. As pessoas gostaram bastante. E para o pessoal conhecer mais o trabalho de vocês, como é que faz, redes sociais? Ah, o Facebook e Instagram, Pay Lester. Pay Lester, Facebook. Também nós somos do casting da Bombs Company, para shows, é só entrar em contato com eles. Se quiser, né? Contratar aí. Quando que vem, é shows. Tá legal, nós vamos conferir então mais uma aqui para encerrar bem o radar. Não esquece de trocar o microfone aí agora para fechar. O radar de hoje fica por aqui, hoje, sem reprise, que a gente está no horário dela agora. Nós voltamos amanhã, no horário normal, ao vivo, às seis da tarde. Fiquem com mais uma da Pay Lester, para liquidar a fatura. Uma ótima noite. Tchau! 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 Tchau!